Opa, configurou certinho Fala galera, beleza? Bom, a gente tá com as chaves aqui do ponto Essa chave do ponto aqui, ela é a que eu tô usando, certo? E assim, a bateria dela já tá... Aliás, essa aqui é a reserva, tá? Os botõezinhos dela ainda tão bem bonzinhos, sabe? Mas o acabamento ainda já tá bem desgastado Essa aqui é a chave que tá usando Ela tem um resto de bateria Deixa eu ver aqui É, a bateria também tá ruim aqui Enfim Essas chaves estão todas ruins Sem bateria, a bateria é ruim Vou não desmontar pra saber qual a bateria que é Essa aqui é uma chave que a gente achou na rua Já tem muito tempo Mas eu quero aproveitar os botões, tá? Os botões estão em boas condições Tá bem legalzinho A reserva que eu guardei na época Também tá em boas condições E essa aqui já tá horrível, né? O botão tá horrível, né? Tá tudo ruim aqui dentro, o circuito E a gente vai trocar a bateria dos controles Vai aproveitar a carcaça dessa daqui Certo? Os botõezinhos E vão trocar as baterias E nós vamos configurar no carro Beleza? Então segue o vídeo Dando continuidade aqui Eu desmontei o controle aqui da chave reserva E acabou soltando aqui essa Esse gatilhozinho que prende a bateria Essa bateria é uma bateria de 12 volts Que é aquelas 12 volts não, perdão De 3 volts Que usa em placa-mãe de computador Tá ruim O controle que tá bem melecado Deve ter caído alguma coisa aqui Que eu não me lembro mais Que deve ter estragado Tem que ter que limpar aqui Essa aqui é a plaquinha Certo? Do controle Caso o controle não esteja mais funcionando Eu pego dessa chave que eu achei na rua E aproveito o controle Certo? Aí pessoal Quero mostrar pra vocês aqui Aqui dentro Tá vendo? Tá vendo que negócio Parece a lâmpada apagada No cantinho ali da chave É o code da chave Sem esse code A chave não O carro não liga Tá? Então esse code Tem que tá próximo A ignição do carro ali Senão o carro não liga Então provavelmente Essa chave também tem um code Certo? Só que a gente não vai usar O code dessa chave Somente o controle Esse controle solta Tá vendo? Ele é fechadinho aqui Ele é encaixado aqui Certo? Aliás É o contrário Ele é encaixado aqui Certo? E solta normalmente Então não tem problema nenhum Beleza? Nosso objetivo aqui É deixar os dois controles funcionando E as duas chaves Tá? A chave reserva E a chave principal Do ponto Beleza? Isso aí serve Para toda a linha Fiat Seja dessa chave aqui Ou seja da canivete Tá pessoal? Todos usam a mesma bateria Entendeu? E todas Configuram da mesma forma Eu vou deixar o link Aqui em cima Do vídeo Da configuração Desse alarme Apesar que nesse vídeo Também a gente vai fazer A configuração do alarme Beleza? Então Segue o vídeo aí Vamos trocar essas baterias E vamos testar Para ver se vai funcionar Se ficou tempo suficiente Para descarregar Para onde se configurar Ou Se a gente vai precisar Configurar de novo Olha a meleira Que está aqui pessoal Realmente esse gatilho Ele é solto Tá? Olha como é que ficou Essa bateria aqui Vou ter que limpar Isso aqui Trocar E ver se vai prestar Isso aqui Provavelmente excesso de calor Acaba estourando a bateria Vamos que vamos Bom galera Comprei a bateria Zinha aqui Tá? Sete de conta Deixou um pouco caro Mas isso aqui você acha Até de cinco reais Tá? Mais seis Pai seis e noventa Aqui Então vamos dar a limpar Nesses contatos aqui Tá? Essa bateria aqui Derreteu aqui Certo? Descobri que essa agulhinha Aqui ela é encaixada Aqui tá pessoal Tá aqui nas costas Aqui do controle Então Bem aqui ó Nesse pontinho aqui Não tem esse buraquinho aqui Então vai dar bom aqui Então vamos limpar Esse contato aqui E testar Ver se o controle ainda Tá configurado Não precisa configurar Bora lá Bom galera Lavei essas duas borrachinhas Aqui tá? Tava bem sujas Meladas Essa borrachinha aqui Tá meio destruída Então eu vou descartar ela Tá? Isso aqui acontece por quê? Porque o controle já tava Ficando ruim E aí A gente fica forçando E tal Metendo a unha Ainda mais a minha esposa Que tem unha grande Então Destrói a borrachinha Então quando começar A dificultar O controle funcionar Ao invés de você ficar forçando Troque a bateria Do seu controle Beleza? Então Agora bora Seguir aqui Bom galera Seguindo aqui Controle tá funcionando E olha que eu tô Dentro de casa Porta fechada Olha o barulho Controle funciona perfeito Não desconfigurou Tá? Limpei aqui com contornete E álcool em gel Claro Com bastante cuidado Tá pessoal? Vou limpar agora o outro Do controle reserva Tá? Já deixei amantadinho Mas você vê que Essas partes Têm que ser limpadas Com bastante cuidado Tá certo pessoal? Então vou mostrar pra vocês Agora que perto do carro Vou montar a chave aqui Tá? E bora lá Fala galera Bom Isso aqui é o que sobrou Da chave que eu achei na rua As bateria tudo estourada Né? Tem esse controle Zinho aqui Que eu vou guardar ele Né? Caso Algum que eu tenha Queime Certo? Esse acabamento Zinho aqui Também eu vou guardar Agora essa chave Que tem code Né? O segredo De outro carro Não convença Que tá quebrado também Né? E essas baterias Também não Essa borrachinha Também tá destruída Também não Certo? Bom Aqui já tá as chaves Prontas Né? Então A reserva aí Do carro Que eu tô usando A do carro Já tá funcionando E a reserva Precisa codificar Então nós vamos codificar Ela aqui agora Bom galera Bom galera As duas chaves Ficaram bem bonitinhas Originais Certo? Esse emblema Que você acha Em qualquer chaveiro Que mexe com chave automotiva Tá? Cinco reais Cada emblemazinho Desse aqui Da Fiat Beleza? O que eu acho Que eu deveria ter feito De repente Era Sei lá Dar uma pintada Na chave Sabe? Que ela tá bem arranhada Tá um pouco arranhada Mas Se depois a gente faz A gente grava um outro vídeo Pra vocês aí Então vamos codificar Essa chave reserva aqui Bom Vamos pra segunda tentativa aqui Vira a chave Vira a chave Bom Acho que agora configurou Ok Deu o bip Né? Bora ver Opa Configurou certinho Reserva Oxi Ele configura Uma E desconfigura A outra Não entendo Isso não Eu tô achando Que meu alarme Ele configura Uma chave Por vez Pelo jeito Mas eu me lembro Que Eu me lembro Pessoal Que eu configurei Quando eu comprei Esse carro As duas chaves Funcionavam O alarme Da reserva E da outra Aí Desconfigurou A reserva A reserva Bom Pessoal Depois Eu vou pesquisar Melhor Isso aí Mas Enfim Agora você já sabe Como codificar a chave Pode ser que o alarme Só deixa Configurado Deixa Configurado Uma chave Por vez Mas não tem problema Que essa aqui É a reserva Caso aconteça Algum problema Eu configuro Ela na hora Como eu fiz Aqui com essa E como eu fiz Com ela mesma Beleza pessoal Então se inscreve No canal aí Deixe seu like Beleza Deixe seu comentário Se tiver alguma dúvida Aí E Esse procedimento Ele funciona Com a maioria Dos alarmes Da Fiat Porque a maioria Deles são Positron Então é isso aí pessoal Até mais E Um abraço Tchau